Olá, eu sou o Douglas, bem-vindo ao canal Viciados em Celulares. Hoje é o unboxing desse headset rosinha que eu comprei na Shopee, num precinho muito camarada. Foi mais ou menos R$35,00, eu vou tentar deixar o link na descrição. Eu não tenho comissão com esse tipo de produto, inclusive aconteceu um bagulho muito engraçado que o fone era pra ter vendo no dia 16, chegou hoje, no caso ontem, né? Hoje, nada, porque eu tô gravando esse vídeo. E então ele me deram o reembolso do produto, eu achei que não ia chegar mais. Eu tinha perdido porque deram o prazo do dia 16, não venho, deram o prazo pro dia 28, não venho. Daí chegou hoje. E eu queria combinar com o meu headset, que é rosa, e é isso. Só que eu achei que ele ia conectar no PC e o microfone, que inclusive eu tô gravando ele, ó. Eu achei que esse microfone já ia funcionar no PC, mas não funciona por um pequeno detalhe. Esse headset, ele tem duas conexões. Uma USB, que dá energia, que dá energia nas orelhinhas aqui, que inclusive tá conectada no celular, essa USB. E ele tem uma outra, a única bananinha, né? O único P2, ou 3,5mm, que conecta com áudio e microfone. Na mesma conexão. Então pra mim, conectar no PC, eu tenho que ter aquele Y, que é uma fêmea, 3,5mm, e dois machinhos pra conectar aqui. Ou lá atrás, enfim. Daí eu vou ter o microfone funcionando no meu PC. Mas é isso, eu tô achando a qualidade do som bom, pelo valor dele, né? 35 reais, tá um valor muito bom, porque tipo, um headset desses eu vi tá na base de 70, 80 reais. E desses mais profissionais, uns 200 pila. E eu tô achando o áudio bom. A qualidade do vídeo pode estar estranha, porque eu tô gravando em HDR, e eu quero ver se vai em HDR pro YouTube. Vou tentar editar num editor que edite em HDR, sem perder a qualidade. E o áudio é esse aqui que tá saindo do fone. Eu conectei o meu S10, né? Galaxy S10 de antigo. Conectei o 3,5mm do fone direto ali. Então é isso, ó. Ele tem um controle de volume aqui. Tem uma USB convencional, que é pra ligar as luzinhas. E esse é o 3,5mm. Como diz aqui na caixa, ó. Essas são as conexões, ó. Essas duas conexões. E aqui o controle de volume. Só que o controle de volume, acho que é só pra audição. Pro microfone, ele não tem o controle de volume. Tô usando o macOS no meu PC. Daí no macOS tem que ter um aplicativo pra ligar os LEDs do teclado. Mas isso eu tô usando porque eu vou tentar editar em HDR no macOS. Mas é isso, já enrolei demais. Fique com o unboxing do fone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E é isso, gente. Vocês acharam interessante esse fone? Querem comprar? Compre. Eu vou tentar deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa o joinha. Comente o que você quer ver nos próximos vídeos. Se vocês vão realmente ver minhas lives jogando. Apesar de eu ser péssimo jogando. Esse controle não é meu. Não faz parte do setup. É da minha namorada. Ele me emprestou. E pra combinar com o meu setup, eu deixei a Alexa aqui conectada direto no PC com o meu mouse, que é azul. Então combina a Alexa com o meu mouse, né? Todo o resto rosa ficou pra esse lado. Então ficou quase que um chá revelação. Metade azul, metade rosa. Ou uma bandeira LGBT. Uma bandeira trans, porque tem o branco aqui no meio. Enfim, um carnaval. Tudo com RGB e tal. Só que aqui não dá pra controlar o cor, né? Então fica essa cor aqui, essa cor aqui. E esses pisca-pisca aqui em cima. Não tem botão de controlar LED. E é isso. Eu vou tentar postar mais vídeos. Porque às vezes falta criatividade. Falta conteúdo pra postar. Então eu geralmente posto quando realmente tem alguma coisa pra mostrar ou pra falar. Senão eu não posto nada. E eu vou tentar fazer mais gameplay. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí